Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de comprinhas E dessa vez é mais presente do que comprinhas Porque foi Natal e tal, aí eu ganhei algumas coisinhas E eu vou mostrar pra vocês Vou começar pelo meu presente de amigo secreto Que a gente fez em grupo das minhas amigas E já tá bem acabadinha porque eu uso direto Que é a minha havaiana A gente fez um amigo havaiana E você tinha que dar pra sua amiga secreta um havaiana Aí eu ganhei uma que era muito linda, mas não dava em mim Era 35 E essas rasteirinhas, sim, geralmente tem que ser um número maior pra mim Porque o meu pé meio gordinho, aí não entra o cabristo Aí eu ganhei, eu fui trocar e troquei por essa Eu não sei se eu já mostrei pra vocês essas pulseirinhas Mas eu ganhei da minha mãe E elas são muito lindas Pega esse pacotinho, ó Muito lindas Aí eu ganhei essa clarinha E tem também a azulzinha Eu acho que é meio preta, azul É tipo um azul Não sei se é preto ou se é azul Não dá pra distinguir direito Aí eu comprei esse cinto que ele é todo begezinho Tem essa pedra na frente Eu ainda não usei ele Porque eu tenho que fazer um furo a mais Acho que tem que fazer um furo bem aqui Pra poder dar em mim E ele é muito lindo Eu não sei quanto ele foi Mas foi em torno de 20 Alguma coisa Ou mais E eu comprei na Elabiju Que eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês conferirem Que ela trouxe muitas novidades Ainda na Elabiju, né? Como eu falei Eu comprei essa tiarinha aqui Que é muito linda Toda de pérola Que é aquelas que você coloca assim Sabe? Dá pra usar assim também Olha Vou até ficar falando na cabeça Como ela tá fofa Ai, gente Eu sou muito fofa Acho que ela foi R$14,90 Alguma coisa do tipo E é muito lindinha Muito fofa Aí eu comprei esse brinquinho aqui Que ele é todo de moeda Que agora estão usando muito, né? Ele é assim, ó E comprei também E tá de saquinho também Tá no minha Essa pulseira Que é pra combinar com o meu brinquinho Que faz muita zoada E ela é assim, ó Ela é muito linda Ela é toda de moedinha Também faz muita zoada Eu fico Eu amo essa estela que faz zoada, né? Vocês já perceberam Fica vidurada, pois é Esse mês aí a Andara A gente foi pra Fortaleza juntas Aí a gente foi um dia no centro Mas tava muito lotado Tava aquela loucura Porque era perto do Natal E você já sabe como é Perto do Natal Tudo ficou loucura A gente mal conseguiu andar E eu não tive nem paciência De comprar nada Aí eu comprei Um carregador Pro meu celular Que é aquele gigantesco Foi R$8,00 muito barato Mas quando eu cheguei em casa Ele tava quebrando aqui na ponta Eu fiquei com muita raiva Esses bichos aqui Ele tem validade Ele só dura duas semanas No máximo Aí eu comprei Que é esse brinquinho Que ele é assim, ó Coloca assim Adoro esses bichinhos pra ir pra praia Acho muito fofo É tipo filtro dos sonhos Só que só com uma peninha Eu tenho até um aqui Mas não dá pra vocês verem E esse aqui é brinco, né? Aquele lá não é Mas ainda com filtro dos sonhos gigantes Na minha orelha E ele é muito fofo Ele custou R$3,50 E na praia Geralmente a gente paga muito caro Por esses bichinhos Porque eles cobram Um absurdo na praia E por último de acessório Eu comprei esse bichinho aqui Porque eu estou viciada Nesses trecozinho aqui, ó Ele é assim E vermelhinho Esse aqui já foi um pouquinho mais caro Ele custou R$20 Mas ele também é muito fofinho Dá pra usar com muita coisa Sim, ainda no centro Com a Ayandara Eu fui na Marisa Tava uma loucura Os filhos estavam muito grandes Aí a gente passou pra outra Marisa Eu parei na outra Marisa Já tava mais calma Mas também não tinha muita coisa bonita E a única coisa que eu comprei na Marisa Foi esta blusinha Que ela é assim Que ela é muito linda Ela custou Acho que foi R$15,90 Foi R$16,90 Não, foi R$15,90 Aí eu comprei essa blusinha Que é muito linda Ainda nem usei Tem o nome Karma E o Yang Yang Que vocês sabem que eu sou apaixonada Então eu até me pranchi de Yang Yang, né? E tem o nome Karma Aí o detalhe da manguinha dela é assim também E ela custou R$19,90 O que é um preço muito barato Você já deve conhecer a Mademoiselle Porque eu acho que quase todo mês Quando eu vou fazer vídeo de compreensão Elas estão no meio E eu comprei dessa vez lá Essa blusa Que é assim Muito linda Muito linda mesmo Ela é toda coisada E aqui ela tem as franjas E ela estava muito barata Ela estava R$59,90 R$59,90 E é da Mademoiselle Boutique Junto com essa blusa Eu comprei esse chapéuzinho Aqueles que a gente usa em praia, sabe? Eu comprei mais por causa do sol E eu acho muito fino Aí ele estava custando R$25,90 Então eu achei ele muito baratinho Eu ganhei da minha mãe de Natal Eu pedi ela no macaquinho Para eu me usar no Natal Que foi esse aqui Que ele é todo vermelhinho assim, ó Todo soltinho Eu estava louca por esse macaquinho há muito tempo E atrás ele é assim Muito lindo Todo decotado Tem um zíper aqui Ele é dessa marca aqui Dona Bela Eu acho que é a segunda roupa que eu tenho Aquele vestido que eu mostrei para vocês em um vídeo Eu acho que foi no Tag Closed Eu acho que ele também é da mesma marca Eu nunca ouvi falar muito dessa marca, né? Mas é a segunda roupa que eu tenho Mas tudo bem Ele é muito lindo Ele foi meio, meio carinho Mas ele compensa Porque eu vou usar bastante ele Porque ele é muito lindo Do meu pai Eu ganhei uma roupa também de Natal Que foi a que eu queria usar no ano novo Aí ele me deu Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu postei uma foto no Instagram com ela É uma saia longa Ela é assim, ó Ela é assim Aí tem um forrinho até aqui E aí depois ela é toda transparente Ele é como se fosse de renda Tá vendo? Muito linda E tem uns detalhes dourado Dourado E a saia, ela é meio alta Ela é meio cós alta Ela é dessa marca Cardam Mas eu comprei na Dandoca Boutique E junto com a saia Veio esse cropped Que ele é assim Modelozinho gipsy E ele é muito fofo Aí ele tem um forrinho também Depois é meio soltinho E ele é o tamanho M Mas a saia é um tamanho P Não sei quem vai entender, né? E os dois saiu por R$150 Se você quiser conferir como ele ficou No meu corpo Como foi que ele ficou Tem uma foto lá no Instagram Que eu coloquei no ano novo E eu ganhei de Natal do meu namorado Esse DVD Muito lindo, gente Muito lindo Do Arkett Monks Que é muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Eu estou morrendo de amores por ele E é assim E ele também me deu esse livro Que é da coleção da Marion Case Que é Mamãe Walsh É um dos, né? Eu fui em uma lojinha King Xeramubim Na detalhe E eu estava louca Por aquelas flash tattoos Que... Eu até coloquei uma foto A foto que está no novo Eu estou tipo com um biju aqui Como se fosse um brasileiro Mas é flash tattoo Que é... Dessa aqui Eu comprei uma cartelinha Custou R$15 Que eu achei King Xeramubim Ainda tem duas, ó Tem... Meio caro, né? Porque você vai no AliExpress R$3 E uma cartelinha dessa Mas tudo bem E esse ano eu fui na Bienal Me realiza aqui Sim, eu fui na Bienal Mas aí estava uma loucura E não deu pra mim Vários editores que eu queria ter ido E sinceramente Tipo assim Estavam alguns livros Os livros que eu estava procurando Eu procurei todos Mas estava muito caro Estava mais caro do que eu comprar No Submarino Do que eu comprar Sabe? Na internet Ou até mesmo na Saraiva E eu comprei apenas um Que eu comprei por R$10 Que foi esse Eu comprei esse livro pela capa Porque eu disse Ah, eu vim até aqui Pra não comprar nada Então Eu procurei muito livro Porque tinha muito livro barato Muito livro barato mesmo Tinha livro de R$5 Tinha livro de R$2 Tinha livro de... Não Tinha livro de R$5 Tinha livro de R$3 E tinha livro de R$10 Tinha que você comprava R$3 por R$15 Tinha livro que você comprava R$3 por R$10 Variava muito De cada Stand E cada livraria Aí eu fui em um E eu li a sinopse desse livro E eu gostei Muitinho desse livro Parece ser uma história bem legal É... O nome é modelo de verão Eu ainda não li Mas quando eu vou... Óbvio que eu vou fazer resenha pra vocês E... Espero que seja legal Quando eu saí do centro de eventos Que foi da Bienal Eu fui em uma feirinha do lado Que tava a família do Eric E lá tinha uma feirinha E eu comprei vários botons Aí eu comprei esse Que é de ondinhas, olha Esse aqui Comprei o meu amorzinho Lindo e maravilhoso E comprei também O meu segundo amorzinho Lindo e maravilhoso Que é o... Adivinha, adivinha, adivinha Vans Comprei esses quatro Eu acho que os quatro Saiu por cinco reais Ah, gente Deixa eu falar uma coisa Eu comprei também Esse cordãozinho aqui Que é super fofo De coração de pérola Ele é super delicado Muito bonitinho Na Ela Bijú, viu? E eu ganhei esse sapato aqui É muito lindo Acho que você já deve ter visto A foto minha com ele Ele é assim Rosa Pink O salsa dele é muito legal E ele é da Miesco E eu ganhei do Rui e da Leila Que são meus amigos Amigos da minha família Amigos da minha irmã e tal Ele é muito lindo Eu já coloquei fotos no Instagram com ele Mas logo logo eu farei um look do dia com ele E postarei no blog pra vocês Minha melhor compra ever do mês Foi um... Coturno Sim Eu comprei o coturno Me critiquem, me julguem, me lixem Façam o que vocês quiserem Porque eu sei que eu moro no Ceará Eu sei que aqui é quente Mas sim, eu comprei o coturno E daí? Eu comprei este coturno Lindo e maravilhoso Da Zenska Ele é assim Eu queria o pretinho Mas tava muito estranho Então não comprei Eu comprei esse Que também é muito fofo O saco dele E eu gostei dele Eu já usei ele Ele é muito confortável Muito confortável mesmo Dá pra você virar ele assim Dá pra você usar ele assim Quando eu usei Eu usei ele assim Ele é muito macio E gente O melhor de tudo Foi o preço Adivinha por quanto Eu comprei um coturno Comprei por 40 reais Em qual mundo Você vai comprar um coturno Por 40 reais? De presente Eu ganhei De presente de Natal Eu ganhei Vamos ver aqui Tem esse pacotinho aqui E veio um brinco Assim, muito lindo Ganhei uma pulseira Que é essa aqui Muito legal Muito diferente Uma blusinha super linda Da Renner Esta Muito fofa Essa blusa Eu fiquei apaixonada Morrendo de amores Por ela Ganhei também Essa bolsinha de maquiagem Que eu ainda nem abri Mas é uma bolsinha de maquiagem Muito fofa E pelo que eu estou vendo Ela é bem espaçosa E tem vários pincéis Também aqui Ganhei também Esta latinha super fofa Da Le Biscuit Que é assim Toda de maquiagem E é muito espaçosa E veio com vários coisinhos dentro Veio um kitzinho de pincel pequeno Também muito fofo Bem pequenininho Super prático Esse pincel aqui Gente É maravilhoso Eu adoro ele Aí veio Um batom Da Fenza Essa Fenza Rosinha Muito lindo Veio Um kit de sombra Da Fenza Também E veio Máscara Para Simples Veio Rímel Gente Eu ainda vou testar Se for bom Eu contar a vocês E é muito fofo Eu amei essa caixinha Tem também outras coisas Que eu comprei Mas não está aqui Comprei um biquíni Mas esse Vocês vão ver em outro vídeo Vocês já devem ter visto Porque eu acho que já vou ter postado E é isso meus amores Espero que vocês gostem Se você gostou Dá um like Qualquer dúvida Comenta Ou fala comigo no Facebook Qualquer sugestão de vídeo Alguma coisa Pode deixar aqui embaixo E não esqueçam de Dar o like Se inscrever no canal Fica com o meu Super beijo Até o próximo vídeo